Olá família, pra quem não sabe, a Garena tá fazendo uma nova parceria aí com o anime Naruto, tá? E algumas das skins já vieram pro jogo, tá? Mas ainda não está disponível pra poder você adquirir, beleza? Mas eu vou tá mostrando aqui cada uma delas, é... eu consegui aí o spoiler, consegui o ID, também da conta que tava lá na lista de desejo, beleza? Que a Garena disponibilizou pra... a galera tá dando aquela velha olhada, tá ligado? Mas, infelizmente, já saiu do ar, tiraram lá por algum motivo, tá? Do... da conta que tava, da lista de desejo, eu ia deixar o ID pra vocês aqui olharem com calma, tá? Mas infelizmente já tiraram as skins, não sei o motivo, é... mas ainda bem que eu fiz esse vídeo em live, tá? E eu consegui trazer pra vocês, alguns de vocês já devem ter visto, tá? Mas... se você não viu, tá ligado? Ou se viu também, deixa aquele like aí que não custa nada, Pra você não custa nada, mas pra mim faz uma grande diferença Se inscreve no canal caso não seja um inscrito E deixa aí nos comentários qual skin você gostou, tá? E... vamos pro vídeo Vamos pro vídeo Bom, essas duas primeiras skins aí que eu tô mostrando Eu não sei se ela faz parte da parceria com o Naruto, beleza? Mas tava na... na lista de desejo da conta que a Garena disponibilizou É... eu gostaria de pedir desculpa também pela qualidade da imagem, tá? É que eu tava fazendo a live em formato shorts Então... ficou meio que pá a qualidade Não deu pra poder botar em full, beleza? É... mas tá pra vocês verem, tá? E eu também vou tá postando shorts aí no canal É... mostrando detalhadamente cada skin E... vai até ficar melhor o formato, beleza? É... é... Se você chegou até aqui Não esquece de deixar aquele likezão E deixa nos comentários também Qual das skins você mais gostou, tá? Tem a skin da Sakura Tem a skin do Naruto Tem... o gelinho lá do Sharingan E como eu falei no começo do vídeo Na minha opinião Essa foi uma das parcerias mais completas Que a Garena vai tá trazendo pro game, tá? Tá bem da hora Eu não sou fã de anime, tá? Assisti anime quando eu era menor Mas eu sempre assisti Naruto Então, tipo... E sempre gostei também dos estilos de skin De jogos É... de imagens e etc E essa parceria tá muito foda Tá ligado? Muito foda mesmo E só pra lembrar, família Eu tô fazendo live aqui No YouTube, tá ligado? Todos os dias É... O horário fixo da live é 5 horas, tá? Mas atualmente eu tô fazendo um pouco mais cedo Entre 2, 3 horas da tarde Beleza? Então cola lá com nós Pra trocar aquela ideia Tá ligado? Fazer aquela resenha E jogar também, né? Com o boteco aqui Se vocês quiserem perder um pouquinho de ponto aí Tá ligado? Tá muito fácil ganhar ponto hoje em dia no Free Fire, né? Então cola na live lá Pra vocês perderem um pouquinho desses pontos seus aí Tá ligado? E é isso, mano É... Tamo junto É nóis Fica com o restante do vídeo Eu não ia falar mais nada Tá? Nesse vídeo Mas eu gostaria de ressaltar que Essa máscara do Obito Tipo, foi uma das Que eu mais curti, tá ligado? E pra quem tem aquele Aquele peitoral da Katsuki Do passe aí Tá ligado? Vai ficar muito foda Se fizer uma combinação Com essa máscara aí, tá ligado? E tipo assim Por mais que eu não seja fã de anime Mano Eu sou muito fã do Obito Tá ligado? Muito fã mesmo Assisti muito o voice make E tipo É... Me tornei fã, tá ligado? Dele por conta disso Tamo junto É nóis